Nada de fofura, cinderela, a bela adormecida, Frozen e outros eram muito mais sangrentos antes da Disney. Branca de Neve e os Sete Anões, versão Disney. A Rainha Má pergunta a um espelho quem era a mulher mais bonita, e o objeto responde que é Branca de Neve. Enciumada, a mulher manda matar a garota, mas o homem encarregado da tarefa não tem coração de assassiná-la, e deixa Branca de Neve fugir na floresta. Ela encontra a casa de Sete Anões, e passa a morar com eles. A Rainha descobre que sua rival ainda está viva, se disfarça de bruxa, entrega uma maçã e envenena Branca de Neve, que dorme até ser acordada pelo beijo do príncipe. Os Anões matam a Rainha. Versão Original A Rainha não apenas manda matar a Branca de Neve, ela também exige que o coração e o fígado da garota sejam trazidos de volta. Ela come os órgãos, o príncipe tenta levar o corpo da Branca de Neve com ele, mesmo achando que ela está morta. A garota não acorda com um beijo. O príncipe deixa o cachorro cair, e o pedaço de maçã em sua garganta se desloca e sai da boca, fazendo com que ela acorde. O príncipe e a Branca de Neve se casam e convidam a Rainha para a cerimônia. Os dois forçam a vilã a usar sapatos incandescentes e dançar até morrer. O príncipe e a Branca de Neve O príncipe e a Branca de Neve se casam e convidam a Rainha.